Oi, eu sou a Viviana Souza, apresentadora do programa Universo Reiki, terapeuta holística, trabalho com Reiki e terapias faladas, holísticas, né, do mundo energético. E tô aqui pra agradecer a tua participação e a tua colaboração com nós do programa, com a TV Cidade e com a Cidade de Farroupilha. Pra que a gente possa continuar crescendo juntos, eu sou muito grata. E é uma honra participar do dia a dia de vocês aí na casa de cada um. Desejo boas festas, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que em 2022 a gente ainda tenha muitos motivos pra agradecer e muitos aprendizados pra nos ajudar a evoluir. Muito obrigada!